Sabe senhor, tem mandado meio senhor Perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio Sabe senhor, eu pensei que te conhecia Mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza E fui pra bem longe de ti Mas estou de volta Pra ti Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Dar simplicidade com o pai, humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Oh Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Sabe senhor, eu pensei que te conhecia Mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza E fui pra bem longe de ti Mas eu sou de volta Pra ti Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar A simplicidade com o pai, humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Oh Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Dar simplicidade com o pai, humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Oh Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Oh Deus, tô com saudades de ti 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 Oh Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades Oh Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Meu amado, meu amado Oh, tô com saudades do meu amado Oh, tô com saudades do meu amado Oh, tô com saudades de ti Saudades de ti Amém